Sou ser humano, mas escolho hoje viver, vendo o Espírito Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo de novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser Que voz! Eu queria ser tão potente dessa voz Foi exatamente essa música que eu vi você cantando no Danilo Gentili, né? Foi Eu falei, gente, ela é evangélica, sabe? E que unção que ela tem, que voz ungida Foi a partir desse programa que eu comecei a, além do SBT, né? Porque, poxa, ela mudou, agora ela tá com carreira como cantora Como que foi essa saída do SBT, indo pra agora pra ser cantora, pra gravadora Como que foi essa mudança na sua vida? Foi bem repentina, assim, né? Eu saí do Bom Dia bem numa transição muito rápida, assim Eu soube, né? Que eu ia sair no outro dia, já foi o meu último dia Então foi muito rápido e eu precisava decidir, né? O que eu ia fazer Eu sempre levei a carreira como cantora, paralelamente Mas eu precisava de uma coisa mais sólida, né? E eu vi também, nessa minha saída, a oportunidade de focar na música Que era o meu primeiro sonho E talvez a galera também se voltar mais Foi exatamente o que aconteceu Mas saindo da televisão, eu ainda tentei Fazendo do SBT, eu ainda tentei começar um programa novo Mas realmente não era o tempo de continuar na televisão Eu sou muito assim, eu vivo os tempos que Deus permite que eu viva Então eu fiquei oito anos na televisão, vivi aquilo, o máximo que eu pude Mas esse era o tempo realmente pra as pessoas me conhecerem como uma voz, né? Então muitas pessoas ouvem a minha música sem saber que eu era do Bom Dia de Companhia Sem saber que é a Priscila que tá cantando Então é muito legal como esse tempo realmente tá voltado pra minha voz Simplesmente pra minha música E foi um momento onde eu me voltei pra isso em público também Porque o pessoal viu, não me achava mais na TV Foi procurar onde eu tava e me achou na música Então isso foi muito legal Porque toda a galera que me acompanhava na televisão continuou me acompanhando É, isso é muito bacana Porque você é uma cantora evangélica E não tem um público só evangélico Exatamente Na verdade eu até digo que mais da metade do meu público não é cristão É, é muito assim Então pra mim isso é maravilhoso É maravilhoso Eu acho que o meu objetivo, né? É levar a minha música realmente pra todos Independentemente de religião Até porque eu tenho a minha religião, mas não é o que eu prego Eu prego realmente o amor de Jesus E eu acho que isso é universal, né? Todo mundo pode ouvir isso, merece ouvir isso Porque é o amor É o amor perfeito Então acho que quando a gente fala de amor Não tem como não citar, né? Jesus Então realmente o meu objetivo tem sido cumprido E tem sido muito legal ver como tem abrangido todo o Brasil E até outras partes do mundo a minha música É, eu acho muito bacana isso Poder ir lá no seu Instagram E ver que existem pessoas que não conhecem Assim, ainda não tiveram o encontro com Jesus Mas gostam da sua música Muito gostam E através da sua música já foram tocadas de alguma forma Isso é muito bacana Porque Jesus chamou pra gente fazer isso, né? Exatamente Fazer a diferença Com certeza E pra mim tem sido maravilhoso Tem tanta gente que me manda recados muito bonitos Enfim, de diversas formas Então se foram tocadas de um jeito ou de outro E isso pra mim já é realmente uma felicidade Com certeza E além de apresentadora Cantora Você também é compositora É Todas as suas músicas Do novo álbum Todas são minhas É um álbum autoral até essa do Zoom. Essa série que você disse também é minha, que foi a primeira composição minha que explodiu, né? Foi até quando, o boom mesmo aconteceu quando eu fui no Danilo Gentili. Aí depois disso os acessos subiram muito, então essa semana, até agora há pouco tempo, completou 10 milhões de visualizações no primeiro vídeo. Mas também não foi nem produção de uma música, foi uma gravação ao vivo que eu fiz. E eu não queria que fosse lançada, eu queria que fosse outra. Eu falei, ah, então coloca aí só pra atualizar meu vídeo. Não sabia eu do que isso ia gerar, né? Você teve assim no começo um certo medo por você ter ficado tanto tempo na televisão como apresentadora e depois de você ter ido pra televisão como cantora, mas nem cantora gospel. Você teve assim um certo medo do que o povo ia achar, do que os seus fãs iam pensar. Você teve algum receio ou não foi tranquilo pra você? Medo eu nunca tive, eu só fiquei curiosa na reação das pessoas. Mas foi melhor, a melhor de todas que eu podia pensar, né? Foi um jeito muito legal como as pessoas abraçaram esse meu lado musical. Então foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, uma coisa que eu não esperava que aconteceu, que foi essa migração, né? Do público, da televisão que eu ia ouvir pra minha música, sem preconceito, sem nada. Então eu não fiquei com medo não, só ficava na expectativa em como eu iria alcançar as pessoas que sempre me acompanharam. E deu certo. Deu certo. Canta mais um pouquinho pra gente. Vamos lá. Só o refrão de uma música, qualquer uma. Vamos lá. na hora. Vamos lá. Não sei. Amém. Gente, a menina canta até em inglês. É, cumpriu essa menina, ela apresenta, ela canta, ela é compositora e canta em inglês também. É, eu gosto de compor em inglês também. Eu acompanho muito, tem um projeto futuro aí, quem sabe, para lançar um CD, um álbum com as duas composições em inglês. Essa aqui já é divulgada já, e também deu muito certo. Tudo que é meu, da música certa, eu mostro para as pessoas, adoro isso. Você tem viajado muito para o exterior ainda não? Para o exterior ainda não, mas a gente tem recebido bastante convite. Aí, como é para o exterior, é sempre uma logística um pouco mais complicadinha, então demora um pouco. Mas muitos convites surgem e também eu vejo muitos recados de pessoas do exterior que acompanham o meu trabalho pelas redes sociais. Então isso já é ótimo. Ah, é? A minha irmã, ela mora em Boston. Ah, sim, é bastante brasileiro lá. Ah, muito. É a maior comunidade brasileira fora do Brasil. Aham. Aí eu falei para ela ontem que eu estaria gravando com você. Ah, não acredito. Ah, ela já está aqui. Você vai gravar com ela? Já, o povo canta sua música lá na igreja. Ah, que legal. Tem muita gente, até do Japão a gente recebeu comentário. Muitos países, muitos países mesmo que a galera tem mostrado e te acompanha. Que bacana, que legal. Gente, vamos para um rápido break. Já já a gente volta, não sai daí que programa está bom demais. Já já a gente volta. Sou um ser humano, mas escolho hoje em mim Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim E aí Mais, mais paz de Deus pra mim